Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje o vídeo, nossa, eu amei muito fazer, é uma coisa que eu vou usar pra caramba Porque pra quem adora passear com crianças e tudo mais, sabe que cada vez que a gente sai pra passear Sai pra fazer alguma coisa, é aquele mundarel de coisa que a gente tem que carregar, né? Pelo menos aqui em casa é assim Especialmente porque geralmente quando eu saio de casa, né? Nessa época de pandemia É pra levar as crianças pra fazer exercício, né? Pra sair um pouco ali, ó No videogame, da televisão, né? Pra poder se exercitar Então eu carrego fruta, eu carrego água, eu carrego várias coisas Pra as crianças irem se hidratando e se alimentando durante o passeio Que geralmente é num parque, alguma coisa aberta, né? Nessas épocas a gente tem que procurar esses locais E pensando nisso, eu achei um tutorial super legal e eu trouxe aqui pra vocês Que é de uma bolsa piquenique, uma bolsa lancheira O que seria isso? É essa bolsa aqui Deixa eu baixar a luminosidade pra vocês enxergarem ela melhor A claridade estoura um pouquinho, né? Olha só, é uma bolsa super legal Que ela foi feita nessa sarja impermeável Que já dá uma boa sustentação pra ela E ela tem, olha só, uma aba aqui em cima Ela é muito, mas muito espaçosa Então, ó, ela tem essa fechamento aqui em cima Que é por cordões, olha E ela é muito, mas muito Tá cheio de enchimento lá dentro Mas muito espaçosa, gente Realmente, ela é muito prática O fechamento dela é muito legal, muito prática Você amarrou ela ali em cima Ela fica fechadinha, bem segura Ainda coloquei um bolsinho aqui na parte da frente Caso você queira, precise colocar o celular, alguma coisa Tem um lugarzinho prático aqui em cima E ela é num tamanho ótimo pra você fazer seu passeio com as crianças Levar sua água, sua bolachinha, sua frutinha Ela é realmente muito, mas muito prática E além de ser prática no transporte Ela é um fácil de fazer É um produto que eu acho que é muito fácil de vender também Porque, meu, ela é muito, muito, muito útil pro dia a dia Especialmente pra quem tem criança Pra quem gosta de fazer viagens E toda viagem tem que levar água, fruta, o lanchinho Então tá aqui, ó, tudo à mão Muito prático, muito prático, muito rápido E, meu, é uma delicinha de fazer essa bolsa Eu mostrei todo o passo a passo Bonitinho, daquele jeitinho Então eu tenho certeza que você adora acompanhar aqui pelo nosso canal Mas antes de mais nada Se você chegou aqui agora, prazer O meu nome é Débora Vasconcelos E você está no canal do Família Di Aqui sou eu, o Paulo, as crianças É todo mundo gravando muito tutorial pra você reproduzir Aí na tua casa Então chegou agora, já baixa aqui Aperta o botãozinho de inscrever-se Pra fazer parte dessa grande família E não esquece, olha, de deixar uma curtida, tá bom? Cada vez que você curte nossos vídeos O YouTube tem de que você gostou E sugere nossos vídeos pra novas pessoas A gente consegue chegar à casa de novas famílias E ajudar naquela rendinha Que tá ajudando tanta gente aí nessa época Que tanta gente precisa, não é verdade? Nos segue também aqui por nossas redes sociais Que muita coisa sai por lá primeiro Tem muito spoiler que sai por lá também E o lugar que eu mais interajo com vocês É pelo nosso Instagram Pelos comentários das fotos É mais fácil de a gente estar vendo o comentário de vocês e respondendo Porque no inbox realmente é um fluxo bem grande de mensagens Segue lá, nos acompanhe em todas as redes sociais É o arroba Família Di E esse tecido maravilhoso que nós utilizamos hoje Que é um tecido de limões Com uma folhagem azul Dá um super contraste nela, né? Eu utilizei também uma composição em amarelo aqui Pra combinar com os limões Muito legal É lá da nossa parceira Avimor Tecidos Esse tecido, ele é uma sarja impermeável Então, além dela ser muito mais rompo Tecido muito mais robusto Encorpado Que já vai dar um encorpo assim Pra nossa bolsa Bem legal Pra ela ficar bem prática Ela ainda garante impermeabilidade parcial na tua bolsa Por que parcial? Porque tem costura A partir do momento que tem costura E você fura ali o tecido Ela não tem como ser 100% impermeável, né? Mas ela acaba sendo sim Grande parte impermeável Por já ser um tecido especial para isso O que já ajuda bastante, não é verdade? Nós temos cupom de desconto da Avimor Que é o Avimor Família Di Desse jeitinho que eu tô deixando pra vocês aqui embaixo Então entra na loja online Veja todas as estampas maravilhosas que eles têm por lá Coloque no seu carrinho E quando for fechar a tua compra Eu uso o nosso cupom Avimor Família Di Desse jeitinho que eu tô deixando aqui embaixo pra vocês E garanta o seu desconto no final da sua compra, tá? Tem muito lançamento incrível deles Então dá uma corrida lá Confere que eu tenho certeza que você vai adorar Compra pelo computador Ou pelo celular Recebe no conforto da tua casa Que é muito melhor As meninas lá são uns amorzinhos E vão separar tudo com muito carinho pra vocês Mas chega, eu não vou ficar aqui de muito papo não Bora então pro tutorial Que ó, tá rapidinho e fácil, tá? Bora lá Bom, vamos lá Pra começar vamos precisar de duas alças Medindo 45 cm por 3 de largura, tá? E eu cortei dois pedaços de tecido aqui Medindo 40 cm por 4,5 Se você quiser usar o mesmo tamanho da alça Você também pode Vou fazer aqui aquela dobra viés Que é dobrando as duas laterais Encontrando ao centro Pra gente poder fazer um acabamento nessa alça, tá bom? Começo então fazendo uma dobrinha ali De mais ou menos 1 cm Pra dar acabamento no começo do nosso tecido Se você for usar No mesmo comprimento da alça Não precisa Posiciono ela ali Prendo E vou ajeitando toda a lateral do nosso tecido Deixando uma margenzinha de cada lado Tá vendo? E vou prendendo em todo o comprimento da nossa alça Vai ajeitando e prendendo tudo Faço o mesmo acabamento lá no final Repito o mesmo processo na outra alça Depois a gente vai passar uma costura em cada lado Pra poder prender esse tecido da nossa alça Nas duas peças Aqui eu já tô elas com o acabamento dela fixado Olha como fica bonito, tá vendo? Dá todo um diferencial pra nossa alça Já tem um vídeo aqui no canal Só sobre alças, tá? Vou pegar uma outra peça de tecido aqui Vai ser o nosso bolso Que ele mede 30 cm por 17 cm Vou dobrá-lo ao meio E vou passar uma costura Na parte de cima Nessa lateral e aqui Só que aqui eu vou deixar uma abertura de 4 dedos Que é por onde nós vamos desvirar a nossa peça, tá bom? Então eu passo a costura em volta Deixando essa abertura por onde nós vamos desvirar Após costurada A gente corta os cantinhos Pra quando a gente desvirar não fazer volume ali na beiradinha E aí é só a gente desvirar o nosso bolsinho Vou aproveitar e vou passar ferro já pra deixar tudo certinho Agora nessa parte onde nós deixamos a abertura Eu vou passar duas costuras fazendo o acabamento Vai ser a parte de cima do nosso bolso Aqui eu já tô com as costuras feitas Vou pegar agora O nosso tecido daqui vai ser o corpo da bolsa Que mede 80 cm por 50 cm Vou pegar a lateral que mede 50 cm Vou colocar pontinha com pontinha E vou marcar ali o centro da nossa peça Só vincando mesmo, tá? E vou pegar o nosso bolsinho Que previamente eu já dobrei ele ao meio Pra também ficar com aquele vinco na parte do meio E vou deixar um afastamento ali de 8 cm Então da parte de cima até a parte de baixo Eu vou deixar 8 cm Vou prender ele ali no lugar Pra que ele não se movimente E vou passar uma costura Na lateral, na parte de baixo E na outra lateral Não fecha a parte de cima, tá bom? Só nas laterais e na parte de baixo Aqui eu já tô com o meu bolso aplicado E aquela marquinha que nós fizemos do centro Nós vamos marcar 12 cm Posiciono 6 cm ali no meio E marco 6 cm por um lado E 6 cm para o outro lado Vou pegar as nossas alças E vou colocar bem nessa marcação No vídeo eu tô colocando com a estampa pra cima Mas vira a estampa do tecido pra baixo, tá? Pra quando a gente desvirar a nossa alça Ela tá do lado correto Aí eu coloquei errado Mas na hora de costurar eu inverti Pego a outra extremidade de 50 cm E vou fazer a mesma coisa Posiciono 6 cm ali no centro do tecido Marco 6 cm pra um lado E 6 cm pro outro Posiciono a minha alça Como vocês podem ver Mais uma vez eu posicionei ela errada Só na hora da costura que eu percebi E agora a gente vai passar uma costura de segurança aqui E aqui Aqui com elas costuradas Depois você vê que já tá invertida, né? Já tá no local correto Com a parte lisa pra cima Eu vou ajeitar ela bem certinho ali, olha E vou juntar as pontinhas Alinhar todo o nosso tecido e prender Vou fazer a mesma coisa do outro lado Alinho o tecido e prendo ele na lateral Nós vamos passar uma costura nessa lateral E uma costura na outra lateral Aqui então ele já tá costurado E nós vamos fazer na parte de baixo, tá? Ali embaixo é a dobra do tecido Uma caixinha de leite de 7 cm Então eu marco 7 cm pra um lado 7 cm pro outro Já tem vídeo aqui no canal De como fazer essa réguinha Que ajuda muito na hora da costura Lembrando que a nossa linha da régua Precisa ficar sobre a linha de costura, tá? Porque é ali que é a nossa margem Marco também 7 cm por 7 cm Após fazer essa marcação É só a gente cortar esse tecido que nós marcamos E agora a gente abre esse corte que nós fizemos Ligando costura com costura Ali, olha, bem centralizadinho, bem no meio E vou passar uma costura aqui Vou fazer isso dos dois lados da minha bolsa, tá? Os dois lados, então eu abro e passo essa costura Vai ficar desta maneira Já quadradinha a parte de baixo da nossa bolsa Aí é só a gente desvirar a nossa bolsa Pro lado direito E vamos, nesse momento, reservá-la agora Mas olha como a parte de baixo dela já tá quadradinha Tá vendo? Vou pegar um outro tecido Na verdade, são duas peças Medindo 50 cm por 25 cm Eu vou marcar o centro do lateral Que tem 25 cm Vou fazer uma marquinha ali Pra gente saber onde que é o centro E vou marcar, dessa vez, 4 cm Então vão ser 2 cm pra um lado E 2 cm para o outro lado Vou repetir o processo do outro lado Uno pontinha com pontinha pra localizar o centro E marco 4 cm 2 cm para cada lado Aqui a minha régua era menor que o tecido Eu acabei marcando também o centro pra me auxiliar, tá bom? Mas é a mesma marcação Só encontrei o centro do tecido ali vincando E marquei 2 cm pra cima 2 cm para baixo Após isso é só pegar a régua e ligar todos os pontinhos Aqui eu tô utilizando aquela caneta Que quando eu passo a ferro Ela desaparece Então não tem risco Do meu tecido ficar riscado Após fazer essa marcação A gente junta ali as laterais bem certinha Pontinha com pontinha E nós vamos fazer uma costura nessa lateral Até o risco Pula o risco E continua a costura Vamos fazer isso dos dois lados Venho com a costura Pula o risco que a gente fez E continuo com a costura Após essa costura perfeita Nós vamos posicionar um tecido desta maneira E abrir essa costura, tá? Então essa costura aí você pode fazer com o pezinho de máquina Porque ela tem o tamanho suficiente Pra você poder fazer isso Não faça muito na pontinha Vamos passar uma costura de um lado Prendendo uma aba E uma costura do outro lado Prendendo a outra aba Vamos fazer isso na frente E na parte de trás As duas a gente vai abrir a costura E passar uma costura de cada lado Prendendo essas abazinhas Aqui ela já tá feita Você vai observar que ela vai ficar com um furinho Na parte do meio, tá vendo? Que foi aquela parte que nós pulamos Aí a gente passa metade do lado direito pro lado de fora Tá vendo? Fazendo esse corezinho E a gente prende a primeira coisa Costuras com costuras E depois a gente alinha todo o tecido Deixa bem retinho ali Se quiser passar ferro, pode Olha como ficou as nossas aberturas As laterais, tá vendo? Ficou bem na beiradinha ali, ó Do outro lado também E agora nós precisamos fazer uma marcação De dois centímetros Nesse beral, tá bom? Dois centímetros em toda a parte Depois de fazer as marcações A gente com a régua Liga os pontinhos Passando uma reta nesse local Novamente com a caneta Que apaga E repito o mesmo processo Na parte de trás Marco dois centímetros E ligo com a régua Aí a gente vai passar uma costura Bem nessa linha Mas é fazendo toda a volta, tá? Não vai costurar o tecido de cima Com o tecido de baixo É só fazer, olha só Todo o contorno Bem nessa linha Aqui eu já tô com o meu tecido costurado Ele fica ali então com uma guia Pra gente, onde a gente vai passar depois os cordões Olha só as aberturas Por onde os cordões vão entrar E agora o que a gente vai fazer? Com essa parte costurada Voltada pra baixo Eu vou vestir a minha bolsa nela E alinhar o meu tecido ali com a beirada da bolsa Primeira coisa A gente ajeita as laterais Colocando costura com costura Pra dar um acabamento bem legal pra nossa peça E depois de alinhar as duas costuras A gente vem alinhando o restante do tecido Tudo alinhadinho Vamos passar uma costura em todo o contorno da nossa bolsa Costura feita Olha só como que ela vai ficar Nós vamos reservar ela um pouquinho Nesse momento vou pegar o meu tecido do forro Que mede também 80 cm por 50 cm Dobro ele ao meio Alinho bem o tecido ali Vou passar uma costura de um lado E outra costura do outro lado Pronto, saquinho feito Vamos fazer o mesmo processo do corpo da bolsa Caixinha de leite no tamanho de 7 cm Por 7 cm na parte de baixo Riscou as caixinhas de leite É a hora da gente cortar o tecido E novamente fazer o mesmo processo Eu abro ali a abertura E passo uma costura dos dois lados Posiciono ali certinho Bem retinho e passo uma costura Pronto, nosso tecido do forro já está prontinho Mas o que eu esqueci Foi de em uma das laterais Deixar uma abertura Que é por onde nós vamos desvirar Depois a nossa bolsa Se a gente faz isso Depois a gente tem um trabalhão Pra poder desmanchar um lado da costura Então não deixe um tamanho muito pequeno Pra você depois não forçar Deixe ali mais ou menos um palmo de abertura Pra que a gente possa desvirar Vou pegar lá o corpo da minha bolsa E vou encaixar a nossa bolsa Dentro do forro Observa que o direito do forro Está voltado para o direito da bolsa Tá bom? E começa aquele processo De alinhar novamente a parte de cima Primeira coisa, as laterais Costura com costura Pra ficar tudo alinhado E depois eu ajeito as outras partes Tudo muito preso no lugar A gente vai passar novamente Uma costura Prendendo todo o contorno Costura feita A gente vai pegar aquela abertura Que nós deixamos E começar com cuidado A desvirar a nossa bolsa Colocar ela pro lado certinho Vai com paciência Cuidado pra não forçar muito Tá bom? Feito isso A gente vai pegar novamente Aquela abertura Agora pra poder fechá-la Ajeita ali bem certinho O tecido E passa uma costurinha ali Fechando aquela abertura Costura fechada Agora nós colocamos o forro Pra dentro da bolsa E eu vou colocar também As abas pro lado de dentro Vou ajeitar toda a beirada Da nossa bolsa Que agora a gente vai colocar Uma costura de Que vai rebater aqui Dando acabamento A parte de cima Em todo o contorno Da nossa bolsa Costura feita Olha só como que ela vai ficar Bem legal Ela fica muito acabadinha E o tecido Muito mais assentado Tá? O que que nós vamos fazer agora? Hora de passar Os cordões Aqui na parte de cima Então eu tiro A minha aba Pra parte de fora Aqui nas laterais É onde a gente vai Encaixar E eu vou precisar De dois cordões Aqui eu tô usando O cordão de cinco milímetros Então são dois cordões Medindo um metro e vinte Cada cordão Vou prender ali No meu alfinete Porque eu não sei Onde que eu enfiei O meu passo elástico E começo a passar O meu cordão Ali por dentro Quando chegar no final Eu vou sair Por um buraquinho Entrar pelo outro E continuar passando Esse cordão Até chegar lá Por onde a gente começou Depois de passar O nosso cordão Eu vou dar Um nozinho Na ponta Pra ele não ficar Desfiando Se você quiser Você pode colocar Uma contazinha De madeira Aí na ponta Pra ficar Pra ficar mais bonitinho Eu até comprei Mas não coube Então eu resolvi Só dar o nozinho Mesmo Mas eu achei Que ficou bonitinho Do mesmo jeito Hora de passar O segundo cordão Também prendo Ali no meu alfinete O primeiro cordão O que a gente passou Por esse lado O segundo A gente vai começar Pelo outro lado Tá bom? Então eu pego ali No mesmo esquema Do outro Só que dessa vez Invertendo o lado Começo de um lado Passo até o final Saio por um buraquinho Entro pelo outro E depois de atravessar Toda a nossa canaleta É só a gente dar Um nozinho Na ponta De acabamento E a nossa bolsa Tá pronta Olha só Que coisa mais linda Que ela ficou Gente Ficou muito prática Vocês viram que Meu É muito 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 fácil De fazer Esse fechamento Dela aqui em cima Fica muito legal Que ela fica Toda vedadinha Toda Ai gente Eu amei fazer essa bolsa Não só pela facilidade Que foi Pra produzir ela Que são cortes Muito fáceis De fazer Mas também Pelo fato Da utilidade Eu sei que é uma bolsa Que eu vou usar Muito Porque sempre que eu saio Sempre tem ali A mochilinha Com a água Com a fruta Com a bolacha Então olha Meu Show de bola Pode fazer que a venda Certa Garanto pra vocês Que vocês não vão se arrepender Tem alguma bolsa também Que você queira que eu faça Que você ainda não achou Um tutorial que eu te explicasse Os mínimos detalhes Daquele jeitinho Que você gosta Deixa pra mim aqui nos comentários Que eu vou trazer o tutorial Pra vocês É só escrever ali Qualquer coisa que precisar Põe um linkzinho Uma coisa que eu consiga visualizar O que vocês querem Pede nos comentários Que eu produzo pra vocês Não esquece de nos seguir Também aqui Por nossas redes sociais Comenta nas fotos O que você achou Dessa bolsa maravilhosa Quer algum pedido especial Pode deixar no Instagram Também que eu vejo Tá bom Adoro interagir com vocês E não esquece Que nossos tecidos São lá da Avemor Tecidos E nós temos aquele Cuponzinho de desconto Que é o Avemor Família Desse jeitinho Que tá aqui embaixo Vai lá Olha as estampas maravilhosas Que tem por lá Escolhe Põe no carrinho E no final da sua compra Usa nosso cupom Pra garantir o seu desconto No final da compra Tá bom Vou deixando então Um beijo enorme pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho